Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais um episódio de House Flipper Então no último episódio acabamos por construir mais um bunker Isto está a se tornar um hábito E hoje, gostava de dar aqui um jeito ao nosso jardim Mas vamos deixar isso para outro episódio Malta, temos 105 mil euros na conta E hoje, eu tinha falado em comprarmos outra casa E se calhar, vamos comprar esta aqui Casa queimada, eu vou vender para a reforma, houve incêndio na casa, mas a casa não sofreu muito E eu avalio a sua condição com boa causa, possui dois quartos, cozinha e banheiro E está toda rebentada Ok, malta, vamos comprar esta E vamos ver, e vamos ver o que é que podemos fazer aqui Já me estou a arrepender Ok, está tudo lixo, lixo, lixo Ok, malta, deixa-me dar aqui uma volta aqui por fora O que é que é isto? Retira pá Uma toupeira Oh, que caras Ok, só Esta casa se calhar vamos tratar de arremotar isto tudo E esta se calhar vamos experimentar, tratar de jardim também e ver o que é que Como é que funciona aquela coisa das competições de jardim, o que é que vocês dizem? Parece-vos bem, parece-me bem, isto vamos ter que reformular isto tudo por dentro e por fora, não temos, não há como Isto está tudo Está tudo arrebentado Bom, pessoal, deixem-me já aqui Ah, espera aí Ah, nós com a mangueira conseguimos limpar a parte de fora Ah, nós com a mangueira Ok pessoal, vamos só dar aqui uma voltinha à casa por fora, agora que já descobri como é que se utiliza isto Mas isto vamos ter que reformar a casa toda por fora também Só ervas de arninhas, carasso... Será que cortar isto, cortar as ervas de arninhas também? Olha, que ferreiro... Bom... Bem, mas vamos deixar de encher chouriços, vamos lá para dentro, ver que... Jesus... Está tudo reventado Ok, malta, vamos... Tirar isto tudo... Tirar daqui o lixo todo Ok, malta, vamos tirar isto tudo, vamos vender isto tudo, nem quero saber Visar o estouro, vamos deixar ficar Esta porta sai, esta porta vai para o galheiro Isto vai sair daqui Aqui, vamos limpar isto tudo, tirar isto tudo daqui Aqui... Isto também... Isto também... Isto também... Aqui... Isto vai tudo para o galheiro... Ok, malta, agora vamos ter que começar a limpar isto Vai ser bonito Dois candeeiros na casa do banho, está tudo Ok... Pessoal, vamos ver se conseguimos então fazer a parte de dentro Num episódio e depois tratamos no jardim do outro Vamos lavar aqui a janela, já fica arrumado Ok... Ok... Este teto estava bonito, estava sem senhores Este teto estava bonito, estava sem senhores Sempre qualquer coisa que me escapa Será que é isto? Não... Ah, ok... É aqui esta tomada, vamos tirar isto daqui, vamos já começar a substituir isto Malta, se é para entregar a casa e vendê-la Ou melhor, vendê-la e entregá-la Vamos vendê-la e entregá-la em condições Bom, vamos estar agora aqui a... Fazer as coisas... A meias Ok, está feito Portanto, acho que temos dois novos pontos e continua a aparecer ali uma coisa qualquer que eu não sei o que é Bom, não importa Deixa-me cá ver o que é que temos aqui Em termos de limpeza Vamos pôr aqui limpeza 50% mais rápida Com uma esfregona nova Limpeza 50% mais rápida Aqui... Vamos... Aumentar... Esta parte aqui Negociações... Isto afim acaba, acaba para não fazer grande... Grande diferença, vamos pôr aqui menos 5% Aqui plantar mais rapidamente, cortador de escova Ok, vamos escolher esta aqui Mas agora, por curiosidade, deixem-me ir lá fora e ver o que é que é isto Ok, pessoal, não vejo grande diferença, mas isto está tudo... Bom, não importa Vou voltar lá para dentro Já estou a dispersar Então, aqui... Já despachamos tudo o que estava para aqui Isto agora, tudo, quase tudo Ok... Portas são para ir para o galheiro Esta também Ok, está tudo, vamos ter que substituir aqui isto tudo, então... Ok, vamos começar por limpar Esta casa estava mesmo toda arrebentada Ok, agora tenho aqui outra vez o mesmo problema Ele está-me a dizer que está sujo e eu não consigo... Ok, já está... Ok, aqui... Conseguimos limpar isto não? Não... Não... Seguimos aqui... E aqui... Ok, agora aqui uma parte na casa... Aquela parte na casa de banho é que eu não vou ver onde é que está Será que está aqui em cima? Ok, bom... Pessoal, vamos deixar aquela porta ali por enquanto Agora vamos trocar... As tomadas... Trocar já isto tudo... Apertou... Encaixou... Apertou... Encaixou... Apertou... Fechou... Ok... Ok... Está... Esta está feita... Temos aqui outra... Vamos tirar isto... Forma nova... Ok... Esta também já está... Temos aqui outra... Apertou... Encaixou... Apertou... Encaixou... Apertou... Apertou... Encaixou... Fechou... Está... Está... Esta está feita também... Mais alguma veio para trocar... Acho que não... Esta acho que já está... Esta aqui também já tínhamos trocado... Ok... Bom... Pessoal... Vamos começar... Se calhar aqui... Pela... Pela casa de banho... E... Para a casa de banho... O que vamos fazer... Vamos... Comprar aqui... Chão... Ora... Chão... Ladrilhos... Se calhar... Vamos pôr uma coisa assim... Assim... Ok... Paredes... Azulejos de parede... Vamos pôr uma coisa clarinha... Tipo assim... Vamos deixar assim mesmo... Ok... Dois... Esqueros que vão ser precisos... Vão ser precisos... Não sei se vão chegar... Não sei se vão chegar... Pois... Não sei se vai chegar... Não sei se vão chegar... Não sei se três... É... Deveille vamos fugir... Espírito... Em que... Espírito... E... that... Não sei se vai chegar... B ... Que... played... Espírito... O que é isso não vai chegar vou precisar de mais E mesmo este não sei se vai chegar mas E daí pode ser que sim já só falta ali e talvez chegue É chega ótimo Ok Está feito agora vamos instalar aqui as cenas Isto é para quê? Isto é para o lavatório certo? Então e casa de banho, espero assim o lavatório todo pipi É mesmo isto Isto não dá para instalar? Estou a perceber Ok, lavatório certo O que a gente põe aqui Já está? Não Ah, estava a ver Estava a escapar aqui qualquer coisa Ok, está feito Ali Ok, aqui no canto vamos ter o chuveiro Chuveiro Será que isto cabe? Não sei se isto vai caber aqui Não Não Não, não cabe Então Chuveiro Ok Deixa eu ver Este aqui este também é muito grande Não Não Também é muito grande Vamos escolher um dos outros É o jeito Não há, não há muito a fazer Os outros não cabem Tem que ser estes Muitos Queixou Torneiro Apertou Apertou Painel Painel Apertou 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 Porta Puxador Ah Painel Apertou Apertou Aportou, apertou, tá, tá, ok, 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 tá feito, quase. Ok, tá feitinho, agora vamos ter que pôr aqui uma sanita, obviamente. Ainda não precisamos de nenhuma destas, vamos pôr uma destas. Vamos instalar isto, fixou, fixou, tapou, tá, ok, agora precisamos de uma luz aqui, precisamos de um espelho, um espelho, vamos pôr um destes com LED, isto também fica sempre igual. Vamos pôr um destes. Não, isto não fica bem. Vamos pôr um destes assim, clarinho, assim, assim. Tá, ok, agora lâmpadas, lâmpadas, lâmpadas de teto. Vamos pôr uma destas aqui, mais ou menos a meio, ok, e agora. Queria ver nas lâmpadas se tínhamos alguma coisa que pudéssemos pôr aqui por cima do espelho. Assim, uma coisa assim, aqui assim. Ok, não está mal. Ok, vamos apagar, falta uma porta aqui. Agora a porta... Uh-huh. 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 Eh, let's see. Ok Tá Tá, ótimo, então Caso de bem está feita, agora aqui Na cozinha Antes de mais, deixe-me cá ver O que é que temos de chão e paredes Ladrilhos Não, não quero este, quero este Ok, vamos colocar deste Ok, não está mal de todo Paredes Agora, azulejos de paredes O que é que vamos pôr aqui na casa de banho, malta Deixem cá ver Isto ficava igual a chão Mas eu não queria igual a chão Se for este Depois não sei se vão chegar Que está muita coisa Ok Vamos lá começar a pôr isto Pronto Ok pessoal, vamos pôr sempre estes maiores, os maiores de cima a baixo, basicamente, primeiro, ok Até bem parecia que não ia chegar um, mas 3 se calhar é de mais, bom, mas já vemos o que é que vamos fazer Nem se sobrar, vende-se Se bem que ainda falta aqui muita coisa Ainda falta ali por cima daquela porta, se calhar ainda vou ter a comprar mais Um, dois, três, quatro Ainda falta ali por cima Ali, era um, dois, três, quatro Ainda vou ter que comprar mais Vou pôr aqui assim também Ali nas portas, não vou pôr Está tudo Está tudo Vendeu, vendeu, precisamos de uma luz aqui Ora, lâmpadas de teto, um, que me deu de teto, deixa cá ver O que temos para aqui Luminária de teto, ok Está passando a luz aqui É, não ficou mal de todo, malta Agora Material para a casa de banho E se calhar nem sequer esta parte vamos, nem a parte de dentro vamos acabar hoje Mas Já vemos Ora, canto Armário de canto Canto direito Ok, será isto? Assim, assim E assim Sim, agora precisamos de Agora vamos procurar por colina Que é o conjunto que temos Isto com pia Portanto, este aqui Assim Assim, assim Não Ok, deixa cá ver Como é que estava este? Isto está branquinho Está branquinho Com a tampa assim E assim Acho eu Este vai ficar mais muito tempo dentro Mas não há problema Malta Isto vamos pegar nisto e vamos pôr aqui assim Aqui assim não, está certo Isto está onde está E aqui vamos pôr no frigorífico E aqui vamos pôr no frigorífico Isto Aqui assim no canto Ok Aqui já não cabe mais nada Vamos pôr aqui Uma placa Aqui uma placa de indução Aqui por baixo do Exaustor, obviamente E assim E assim Está Ok Lavar a janela Como é importante Aqui vamos pôr o radiador Encaixou Apertou Apertou Encaixou Apertou Apertou Está Ok Está feito Aqui Eu aqui queria ver se não punha Primeiramente uma porta Mas Nada disto Deixa cá ver Assim uma coisa mais ou menos como isto Mas Não queria duplo Só que não sei se há Parece-me que não Parece-me que não Mas podemos pôr uma porta em vidro assado Sim Ok Não me parece mal Eu não queria pôr ali uma porta sequer Mas Acho que não tenho grande hipótese Bom Pessoal E Para já Vamos deixar este episódio por aqui Já fizemos A A cozinha E A casa de banho Ok Portanto Vamos deixar este episódio por aqui E Depois Vamos continuar No próximo No próximo episódio Começamos Então A Ou melhor Continuamos A remodelação Da Da casa Isto Vai Vai dar pano para mangas Ok Ok Bom Pessoal Mas vamos deixar este episódio por aqui No próximo episódio Vamos continuar a partir A partir deste ponto Para podermos então Terminar Terminar não Continuar a remodelar o interior da casa E depois ver se damos um jeitinho ao jardim também Ok Pessoal Portanto Deixem o vosso like Deixem algum comentário Alguma sugestão aí em baixo Na descrição vão ter o link para a série completa Deixem o vosso like E subscrevam o canal E vemos-nos então No próximo episódio